E aí, galerinha, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha. E aí, galera, beleza? Nós vamos fazer uma brincadeira hoje, ó. Convidei aqui o primo do Pietro. Fala um oi aí, Gabriel. Oi, pessoal. Meu nome é Gabriel. O Gabriel veio aqui fazer um vídeo com nós. Ó, o Pietro é um exibido, mas não para de se exibir. Então, vamos fazer um vídeo aqui, galera, de disputa de blay-blade contra o pião. Eu quero ver quem vai ganhar. Eu acho que vai ser eu. Quem vai ganhar? Eu acho que é eu. Eu acho que é o pião. É o pião que vai ganhar? Quem vai ganhar, Pietro? Eu. Eu? Não, é eu. É eu. Ah, eu. É eu. É eu. Eu acho que é eu. É você, Gabriel, que vai ganhar? Não. É você, Pietro? É. É você, nada. Quem vai ganhar vai ser eu. Então, galera, se vocês querem ver esse vídeo aí, ó. Nós vamos fazer essa disputa aqui. Se você quer saber quem vai ganhar esse no final, assista o vídeo até o final e você vai ficar sabendo. Vamos lá, Gabriel. Um, dois, três e... Ih, olha lá. O blay-blade foi longe. Vamos ver qual vai terminar primeiro. Qual vai parar? Qual vai parar? Ih, o pião já era. Ah, o pião já era. O pião... O pião já perdeu. Não tem a... Não tem a... Veja. Olha o que é o blay-blade, ó. Ó. Olha. O pião já perdeu. Esse pião não tem força nenhuma, Gabriel. E o blay-blade... E o blay-blade continua. E o blay-blade continua. E o blay-blade... Vamos colocar o pião de volta. Ai. Ih, olha só. Mas esse pião é muito fraco. É, eu acho que é o... O... A mola dele. A corda dele é muito fraco. Olha lá. Os blay-blades não param. Não param. Aí, ó. O pião parou já de novo. O blay-blade está na lideira. Os blay-blades estão vencendo. Vamos tentar pôr o pião de novo? Vamos pôr o pião. Vamos pôr o pião de novo. Vai, vai, pião. Vamos ver se o pião consegue. Olha só. O pião passa, mas ele está. Esse pião, ele não consegue. Olha lá. Mas já está caindo. Já está parando. Já está parando. Ah. E os piões perdem a força. Já estão perdendo. Olha lá, os blay-blades. Continua. Firme e forte. É. Mas quem será que vai ganhar? Isso, mano. Ih, esse parou. Olha lá. Esse parou, hein, Pietro? Esse parou. Pode. Esse vai parar, vai parar, vai parar. Ih, olha lá. Olha lá. O amarelinho continua, hein. O amarelinho continua. Parou. Continua, continua. O pião está descansificado, mas então ficou a substituição do pião verde. Vamos lá, hein. Só os blay-blades. O pião quebrou, galera. Nós quebramos o pião, ó. Não teve jeito. Vamos soltar aqui, ó. Saiu só os pedaços. Já era. Já era. Já era, olha aqui, ó. Fim de jogo. Fim de jogo com o pião. Fim de jogo com o pião. Não conseguimos fazer ele vencer o blay-blade. Ele quebrou. Agora ficou só o pião, Nuno, ó. Blay-blade contra amarelo. O lançador dele já era. Quebrou. Não teve jeito. Não aguentou a batalha. Não aguentou a batalha aqui, ó. Só ficamos com os blay-blades. Só ficamos com os blay-blades, Pietro. E agora o que a gente faz para consertar o blay-blade? Ah, agora só vamos fazer a disputa entre os blay-blades. E agora o que a gente faz para consertar o pião? Não, teve que consertar. Quem que é o técnico aqui? Eu. Então, você que conserta. Eu acho que acabou a cola. Então, é por isso que ele soltou. É, deve ter acabado a cola, é verdade. E agora, filho, onde está o pião? Quem quebrou aqui? Papai. Foi eu? Não acredito. E aí, gente, você fez oito vezes. E eu quebrei o pião? Sim, agora só ficamos com o blay-blade. Só ficamos com os blay-blades? Aqui. É. Agora vamos fazer a batalha de blay-blade. Agora vamos fazer a batalha de blay-blade. E eu vou estar assistindo aqui. A mamãe está assistindo aqui. O Pietro vai ganhar com o Pietro ganhar. O Pietro, ó. Qual é o Gabriel que vai ganhar? Eu. É eu? Não, eu. É o Pietro? Agora vamos. Olha lá, o Gabriel está na batalha. Está aprendendo a mexer com o blay-blade. É, mas... Olha o Gabriel, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Está difícil aí, Gabriel? Está difícil, né? É muito difícil. Ah, não acredito, Gabriel. Você está levando um couro para o lançador do blay-blade. Então? Para você é fácil mesmo. Ah, tá. Para mim é fácil. Já tem a minha coisa. Quer ajuda aí? Quero. Então vamos. Quem vai ganhar? Eu. Eu. Então vamos avançar. Calma lá, vamos lá. Olha a disputa aí da família. Um, dois, três e... O meu foi muito longe. Mas qual que vai parar primeiro? Eu não sei. O seu. Qual que vai parar? O seu vai parar primeiro. Olha lá, olha lá. O Petrinho vai ganhar. O Petrinho vai ganhar. O Gabriel vai ganhar. O poderoso. Não. Qual que vai ganhar? Ai, não acredito, o meu caiu. Não, não, não. O meu perigo. Ih, ele entrou. Ele vai parar aqui. Ele vai parar, hein? Ele vai parar, Pietro. Torce, mamãe. Por que você vai ganhar? Eu vou ganhar, Pietro. Ai, eu acho que o Gabriel vai ganhar. O meu está parando. Quem vai ganhar, Pietro? O meu vai parar. O meu vai parar. Vai cair. O que? Ah, caiu, caiu. Olha lá, olha lá. A tua mamãe parou. A tua mamãe parou. Perdi para o Gabriel. Olá, Gabriel. Agora eu troquei. Eu peguei o vermelho para ficar só. E eu peguei o vermelho para o teu que sentava. Ih, vai te dar a dar, então. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Ai, o meu foi na pressa de novo. Ah, o teu também foi. Ai, o teu saiu. Eu acho que os dois caíram. Os dois caíram na divisão do porcelanato. Eu não acredito, o meu vai parar antes que o teu, Gabriel. Ah, não vale, não vale. E a mamãe perdeu de volta, Pietro. Estou sem sorte. A mamãe perdeu de novo. Eu vou dar isso para a mamãe. Ela vai tentar. Você vai passar o amarelinho agora? Sim. É esse que a mamãe vai fazer? Sim. Então passa para a mamãe. Aê, agora a mamãe vai ganhar com esse. Vou, agora eu vou ganhar. Vamos continuar a disputa? Vamos lá? Está 2 a 0. 2 para o Gabriel, 0 para mim. Ai, que isso. Então vamos lá, vamos lá. Ih, deixou escapar. Ih, o Gabriel já perdeu já. Se fosse numa corrida de velocista, a gente ia perder. Um, dois, três e já. Ih, vai perder, vai perder. E esse é o amarelo? Quem que é o amarelo? O amarelo sou eu. Perdeu de volta. Não vou perder. Perdeu de novo para o Gabriel. Olha lá, olha lá. Vai perder de novo. Ele fica passando, ele fica rodando ali. Perdeu de novo para o Gabriel, perdeu. Mas ele tem, menina, aquela frestinha ali. É, eu acho que é quem está lançando o Beyblade. Não, agora ele saiu. Olha, vai vai longe, Gabriel. Agora vai longe. É quem está lançando o Beyblade, porque vai lançar mal assim para caramba. O Gabriel vai parar, o Gabriel. O Gabriel vai parar. Vamos torcer para parar, Pietra? Vamos torcer. Vai parar o verdinho, vai parar o verdinho. O amarelo, vai parar o amarelo. Quem vai perder, quem vai perder? O Gabriel vai perder. O Gabriel? Eu acho que é a Cleide, a mamãe vai perder. Olha lá, Pietra, olha lá, a mamãe vai perder. Olha, tem uma disputa cerrada agora. O da mamãe vai perder. Já está parando, já está parando, já está parando, já está parando, já está parando. Para o verdinho, para o verdinho. E o amarelo está torcendo lá, 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 lá. Vai longe, vai longe. Vai, vai, vai. O Gabriel perdeu. 2 a 1. O Gabriel perdeu. Ora, é a final, hein? Você está ganhando de 2 a 1, hein? Da tua tia. Quem vai ganhar? Eu. Você que vai ganhar? Então vamos ver, hein? Vamos ver quem vai ganhar. E aí, Cleide, quem vai ganhar, hein? Está perdendo de 1 a 0. Aliás, está perdendo de 2 a 1. Eu. Agora eu vou empatar. Você vai ganhar? Vai empatar? Eu. Mas se empatar, vai ter que ter depois mais uma disputa, ver quem vai ganhar. Olha só quem você vai ter. Eu que vou ganhar. Você? Eu. É quem vai ganhar, Pietra? Eu e você, né? Eu e você. Eu e o Gabriel não. O Gabriel não vai ganhar? O Gabriel não vai ganhar, Pietra? Não. Não? Não acredito. Vai ficar fora. Ele vai ficar fora? É. Vai ficar fora do jogo. Vai ficar fora do jogo. Qual bebê você escolheu, Gabriel? O vermelho. O poder da força. O vermelho que você escolheu? Qual que é o vermelho? Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui? Então, beleza. Esse é o poder da força, você disse? E super escudo. E super escudo? Então, beleza. E qual agora, qual bebê que a mamãe vai correr, Pietro? O amarelinho. O amarelinho? Sim. O amarelinho. É esse que eu vou correr? É esse que a mamãe vai correr? Aliás, vai lançar, né? É com o amarelo? Papai, é que a mamãe tá correndo com o negócio, Pietro. É que a mamãe é corredora de rua. Nós vamos ganhar o Gabrião Brão. Vai ficar fora do jogo. Ah, é? É. Que legal. Então é o amarelo. Amarelo. Então é o amarelo. Então vamos à disputa? Vamos lá. Sim. A disputa final entre o Ble Ble de amarelo e o vermelho do Gabriel. Vamos ver qual dos dois vão ganhar. O Gabriel tá ganhando. Ih, já perdeu. Já foi desclassificado já. Não. Já foi desclassificado. Ai, começou ainda. O Gabriel tá ganhando. E a Clei tá perdendo. Mas vai empatar agora. Ela disse que vai empatar. O Gabriel disse que vai ganhar. Ó, Gabriel, se você ganhar agora, fechou o jogo. Acabou o jogo. Agora se eu empatar, tem mais uma. É. Pra desempate. E o Gabriel tá tudo errado. Como que você vai puxar desse jeito, Gabriel? Me diga. Ah, verdade. Não, não. Cara, que jogadores aqui. Olha aí, ó. Tá desclassificado. Eu não tô, não. É você. Tá desclassificado. Pronto, Gabriel? Agora tá. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Já. E aí, vamos ver quem vai ganhar. Ô, Pietro, quem vai ganhar? Amarelo. 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 Mas o lançador do amarelo. Ó, o Bebede fica dançando. Ele não para. Olha lá, ó. Olha só. Vai parar já já. Porque ele não fica certinho. Eu vou ganhar, Gabriel. Eu vou ganhar. Vai ser a final. Vai ser mais uma. Eu acho que eu não sei quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Pietro, quem vai ganhar, Pietro? A mamãe. A mamãe vai ganhar? Sim. Olha lá, o vermelho já tá parando. O vermelho já tá parando. Ih, olha lá, o vermelho já tá parando. Ah, não acredito que não vão ter que fazer mais uma disputa. Não acredito, não acredito. Olha lá, parou. Olha lá, o vermelho vai parar mesmo. O vermelho vai parar. Não acredito que o vermelho vai parar. Ih, tá parando. Ih, Gabriel, já era. O Gabriel vai perder. E já perdeu, Gabriel. Perdeu. Perdeu. Eu vou ganhar. O amarelo peguei dela. Agora ela está sem chance. Os dois fracos. E eu estou com o forte. Eu não acredito que você cantou o amarelo, cara. Você pegou o amarelo pra ganhar? É, a pura verdade. Ah, é? Você pegou o amarelo? Olha aqui, ó. Então tá bom. O amarelo. Vai, Pietro. O verde. O verde. Agora eu vou jogar com o verde. Agora você vai jogar com o verde? Verde, o Gabriel pegou o meu. É, o Gabriel pegou o amarelo. É porque estava dando sorte pra mim. Ah, é? A gente resolveu pegar pra ele. Então agora é a final, hein? Agora é o duelo final. Agora é o duelo final. Quem ganhar? Ganhou. Ganhou a disputa? Sim. Fica aqui no meio. Ah, vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar? O Gabriel, o Gabriel já pegou o verde. É um. É um, dois, três e... Já. Ih, o verdinho tá dançando. O verdinho tá dançando. O verdinho tá dançando. O verdinho tá dançando. Mas ele vai longe, hein? Cara, eu não acredito que o amarelo ou o amarelo é o cara, hein? Do jeito que ele tá indo ali, ele pega mais força. Olha lá o verdinho. O verdinho tá dançando. Mas ele vai longe. O verdinho tá dançando. Eu acho que ele vai parar. Como vai parar? Qual vai parar? Vai parar sim, ó. Tá parando lá. Tá parando. Vai perder. O verdinho vai parar. Vai parar o verdinho. Ele vai parar lá. Ele tá quase parando. Qual que tá parando, Pietro? O verde. O verde. O verde perdeu. O verde perdeu. O verde perdeu. O Gabriel ganhou porque ele fez de malandragem. Ele pegou o amarelinho que é o melhor. Por isso que ele ganhou. O Gabriel tomou o amarelinho pra ganhar. Não acredita, hein, Gabriel? Ganhou, Gabriel? Ganhei. Mas você não usou de malandragem? Não. Não? Eu usei pra ela ver como é bom. Ah, é? O que é ganho? Ele quer perder. Ah, é? Você usou o amarelo. E você ganhou com o amarelo? Ganhei. Então, pessoal. Aí, ó. A gente começou uma brincadeira de peão contra Beyblade. Mas o peão quebrou na metade da brincadeira. Teve que abandonar a nossa disputa aí de peão e contra Beyblade. Mas no final ficou legal. A Cleide aí veio brincar com a gente e acabou entrando na disputa aí. Disputou aí. Duelou contra o Gabriel e acabou perdendo. Porque o Gabriel venceu no final. O Gabriel usou de malandragem. Ele pegou o Beyblade amarelinho que era o melhor. Mas é isso aí, galera. A gente já fez um vídeo sobre o Beyblade também. Que tá aí na descrição. Vou deixar aí pra vocês verem. E, olha. Segue a gente aí. Deixa seu joinha. Que nos ajuda muito aí pra gente continuar brincando e mostrando pra vocês. E, olha. A gente vai postar outros vídeos legais aí daqui uns dias. Fica aí na expectativa que a gente vai postar aí pra vocês verem.